Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a Informação na Boa Nova. São as notícias às 15h. Vamos ficar a par da atualidade, conhecer os títulos que fazem esta edição. Informação na Boa Nova Paulo Figueira anunciou que não se recandidata à presidência do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Destacamos o dispositivo de combate a incêndios que está disponível no distrito de Coimbra, o dispositivo que integra 219 bombeiros, 48 carros e 3 helicópteros. Equipa Mais Vida pela Vida promove caminhada na luta contra o cancro. Polícia Judiciária deteve um homem suspeito do crime de pornografia de menores agravado. Ainda uma colisão ontem à noite em Nelas que fez 3 feridos, 2 em estado grave. Também dar conta de que o vento deixa hoje destrito, sob aviso laranja e amarelo. São então alguns dos destaques a esta hora na Boa Nova. Boa tarde, sejam bem-vindos à Informação. Informação na Boa Nova Olá, muito boa tarde. Paulo Figueira, presidente da direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, anunciou na sua página do Facebook do clube que não se recandidata ao cargo. A Assembleia Geral do Clube, do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, está agendada para amanhã, dia 7, e tem na sua ordem de trabalhos a eleição dos novos órgãos sociais do clube. Na comunicação que dirija os sócios e adeptos do clube oliveirense, Paulo Figueira faz um balanço positivo da última época em que a direção conseguiu potenciar o crescimento do património do clube, com a aquisição de um autocarro e realizou obras de requalificação no estádio. Nota o apoio das empresas do Conselho, através da criação de parcerias e o aumento do número de sócios, que passou de cerca de 200 para quase mil sócios. Paulo Figueira, na mesma comunicação, destaca ainda a formação das camadas jovens, que reúne 187 jovens em 10 escalões, dois deles feminino, como se orgulha também da secção de hockey patins, em particular da ginástica acrobática. Motivo de satisfação para Paulo Figueira é também a classificação conseguida pela equipa sénior no Campeonato Nacional Série C, que ao conseguir a sexta classificação conseguiu o segundo melhor resultado, já conseguido pelo clube nas suas participações nos Campeonatos Nacionais. Porém, a motivar a não recandidatura de Paulo Figueira está a não concretização de um projeto que previa o crescimento do Departamento Desportivo do Conselho, avaliado em 2 milhões e meio de euros, e que no seu entender poderia ser um projeto decisivo. Paulo Figueira escreve que não foi possível prosseguir com o mesmo, o que o levou a tomar a decisão de não se candidatar à direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Esta, então, publicação feita por Paulo Figueira, a mais completa, claro, na página do Facebook do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que a Rádio Boa Nova vai também reproduzir no seu site e que pode depois consultar, já dentro de mão, então, esta indicação de que Paulo Figueira não se mantém e não é candidato à direção, à presidência da direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que através do técnico Miguel Valença e de toda a equipa, assegurou a manutenção no Campeonato de Portugal Série C, no sexto lugar da tabela classificativa. No entanto, Paulo Figueira dizer que não quer continuar a dirigir os destinos do clube. O dispositivo de combate a incêndios no distrito de Coimbra para este verão inclui 219 bombeiros e 48 viaturas no terreno desde o dia 1, apoiados por três helicópteros. Dos três meios aéreos ligeiros equipados com balde para 900 litros de água, um já se encontra estacionado no Aeródromo da Lousa, desde janeiro, operando com uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR. Os restantes dois helicópteros deverão ser colocados ainda esta semana, na Vila da Pampilhosa da Serra e no Aeródromo Obissaia Barreto, em Sarnache, Conselho de Coimbra, como adiantou o Comandante Distrital de Operações de Socorro, Carlos Luís Tavares. O Plano Operacional Distrital para o período crítico foi apresentado no dia 15 de maio, no Auditório da CIME da região de Coimbra. Para agosto, o Plano Operacional prevê um dispositivo máximo com 344 bombeiros, 73 viaturas e 5 elementos de comando, sempre em prontidão. Tendo em conta a variação de fatores diversos, como o risco e o número de ocorrências, vai verificar-se o reposicionamento em diferentes locais do Distrito de Coimbra de uma equipa constituída por 26 bombeiros e um elemento de comando auxiliado por 7 viaturas. Na totalidade, o dispositivo envolve 1.800 operacionais de 24 corpos de bombeiros, maioritariamente voluntários. Destas instituições, 21 são de bombeiros voluntários, sendo as três restantes os corpos municipais da Lousa e da Figueira da Foz e a Companhia de Bombeiros Chapadores de Coimbra. Caminhar pela Vida Caminhar pela Vida é o nome da iniciativa que vai decorrer 16 de junho no âmbito do projeto do Mais Tempo à Vida da Liga Portuguesa contra o Câncer, núcleo regional do centro. Trata-se de uma caminhada que vai ter lugar em Nogueira do Cravo e que é promovida pela equipa Mais Vida pela Vida, liderada por Carla Cabral, responsável pelo ginásio Extreme Fit, localizado na cidade de Oliveira do Hospital e que conta com mais oito elementos que acederam ao desafio que foi lançado. Claro que fazia sentido, fui abordada por uma das pessoas já envolvidas também no projeto e se calhar foi um sinal, pronto, porque não, envolver-me numa causa como esta não é muito o meu hábito, de facto, não é não ser no hábito de ajudar quando é necessário realmente que sim, mas envolver mais neste tipo de causas de uma forma mais intensa, claro que foi uma oportunidade e eu disse que sim. Ainda que falamos de saúde e a Carla, hoje em dia, também no incentivo há hábitos de saudade. Exatamente, que trabalha, portanto, daí está tudo um bocadinho ligado. Está um bocadinho ligado, exatamente, porque não aliar aquilo que eu costumo fazer todos os dias, não é, a prática desportiva e aliar isso à causa, pronto. Até porque o cancro, e todos sabemos, quase cada um de nós, se não diretamente, pelo menos na nossa família, temos sempre presente alguém. Uma outra situação, exatamente. E é preciso que, então, demos as mãos por esta causa. A Carla, portanto, está, então, a liderar esta equipa que conta com mais elementos. Conta com um circo, portanto, ao todo somos oito elementos. Sim, há algumas pessoas que pertencem a Nogueira do Cravo e todas elas, sim, se não me engano, andam todas no ginásio. Pronto, portanto, daí o ginásio entrar em contato com elas. Estar aqui em força neste projeto. Carla Cabral, que esteve esta manhã em direto aqui na Rádio Boa Nova, a dar conta desta iniciativa, Caminhar pela Vida, que acontece a 16 de Junho. Inicialmente, Carla Cabral, responsável pelo ginásio na cidade de Oliveira do Hospital Extreme Fit, teve a ideia de promover uma iniciativa ligada ao fitness, mas logo percebeu que seria mais difícil de mobilizar participantes e pensou, por que não, uma caminhada. A ideia colheu e está já a ser preparada. A caminhada tem custo de inscrição de 10 euros. O objetivo é angariar fundos para a Liga Portuguesa contra o Câncer e, na ocasião, também, decorrerá uma ação de sensibilização a meio do percurso, alusiva à importância da caminhada na prevenção do cancro e também partilha de informações sobre alguns tipos de cancro. Inicialmente, a atividade que eu até estava a pensar fazer não seria a caminhada, por ser já tão comum, algo mesmo ligado mais ao fitness, mas pronto, como poderia não abranger todo o tipo de idades, seria talvez, poderia ser mais, exato, mais difícil de mobilizar. E assim a caminhada, pronto, por que não? Será um mês de atividade intensa, de caminhadas pelo menos. E como em Nogueira do Cravo, também, e nós costumamos também envolver-nos muito aí na prática de caminhadas, e em Nogueira do Cravo ainda não tínhamos feito realmente nenhuma, por que não? Melhor. Pronto, a receita vai toda reverter a favor da Liga, não é? Para a causa. Porque participar na caminhada tem um valor de inscrição. ao qual, portanto, com a inscrição, tem um brinde de oferta, que podem aceder logo no ato de inscrição, um brinde de oferta, tem um reforço alimentar e tem incluído o almoço, depois que é feito lá na Liga, em Nogueira. Portanto, e o valor são 10 euros? São 10 euros, exatamente. Portanto, será parte desse valor que reverterá? Vai haver, provavelmente, alguns custos que estão associados à toda a orgânica do evento, e que é preciso pagar, exatamente, e que as pessoas sabem perfeitamente, não são valores muito grandes, portanto, se muita gente se inscrever, realmente muito valor vai reverter para a causa. Portanto, o que se daí tirar vai ser uma coisa mesmo mínima para esses custos adicionais que envolvem... Portanto, toda a receita será revertida para a causa. Para a Liga Portuguesa, para o cancro. Caminhada pela Vida, é assim este projeto, esta iniciativa que acontece no próximo dia 16 de junho, promovida pela equipa Mais Vida pela Vida. Carla Cabral, líder da equipa, responsável pelo Ginásio Extreme Fit, esteve esta manhã na Rádio Boa Nova também a desafiar as pessoas para que possam participar nesta iniciativa. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no Ginásio Extreme Fit, em Oliveira do Hospital e no Café Sol e Serra, em Nogueira do Cravo. Uma colisão na Estrada Nacional 231 em Nelas provocou ontem à noite ferimentos em três pessoas, sendo que dois dos feridos foram considerados feridos graves, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. A mesma fonte adiantou que os feridos foram transportados para o Hospital de Viseu e que o trânsito no local, na Avenida da Liberdade em Nelas, chegou a estar condicionado. O alerta para o acidente foi dado às 21 horas e 50 minutos e para o local foram mobilizados 16 operacionais, entre Bombeiros, Vemer e a GNR. A Polícia Judiciária, em ação conjugada dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro e do Funchal, identificou e deteve um homem com 41 anos de idade pela prática do crime de pornografia de menores agravado. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a Polícia Judiciária refere que o desenvolvimento da investigação iniciada em Aveiro levou à sinalização de uma situação de pornografia de menores através da internet e à realização de uma busca domiciliária na residência do suspeito no Funchal. Foram apreendidos centenas de ficheiros multimédia, imagem e vídeo, em que são retratados os intervenientes menores do género feminino em imagens consideradas pornográficas. Este material, para além de visar a utilização individual pelo suspeito, destinava-se também à partilha na internet e terá sido obtido através do Facebook, com recurso a perfis fictícios, representando jovens utilizadores de idade semelhante às das vítimas, para assim a seduzir e convencer a enviarem-lhe fotografias e vídeos daquela natureza. O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para o interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Estamos a fechar esta edição de notícias na Boa Nova. A previsão do vento deixou hoje vários distritos sob viso laranja e amarelo. O distrito de Viana do Castelo está mesmo sob viso laranja. Além de Viana do Castelo, o IPMA colocou também sob viso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real e Braga até às 18 horas desta quinta-feira, devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 km por hora, sendo de 80 km por hora nas terras altas. Esta é então a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Também a confirmar-se esta previsão. Há sinais já de vento com alguma intensidade aqui por Oliveira do Hospital. A previsão é também de alguma precipitação. Quanto às temperaturas, hoje variam entre os 10 graus de mínima e 21 graus de temperatura máxima por Oliveira do Hospital. Amanhã manter-se há mais ou menos este cenário e vamos assistir a uma melhoria do estado do tempo no fim de semana. Natália Inovai está de regresso já de seguida com este programa Nós, as Mulheres. Às 16h, Zé Conde também dá início a mais uma edição do Peça que Passa e às 18h, a informação local e regional chega até si através de Beatriz Cruz. Boa tarde na companhia da Boa Nova.